E aí manos, cês tão com os caras da Stan, certo? E cês sabem que ninguém troca com a gente, ok? Então bora que nada disso acaba, até nós que é brabo mesmo falar que acaba, certo? Você sabe que eu vim do nada, se o sol aparecer por aqui isso não é problema Eu nunca vou me estressar, me sinto gigante mesmo numa tela pequena Luto até o amanhecer, não posso morrer, eles me chamam de lenda Meu ultimate é mais forte, tentaram comprar só que não tá à venda Five one, five na festa, voltada à vitória, deixando inimigo maluco Revolução da história com a minha equipe, só estamos cuidando do mundo, então nunca pare Espere essa party subindo pro topo da vida e se tiver coragem Em frente ao dragão poderoso que tá na sua mira Destornando os meus filhos com nível de uma lenda Dobramos o dano fazendo com que se renda Não precisa ir sozinho, você não está sozinho Juntos somos heróis, heróis O inimigo se apavora, você é sonora Isso é mais um raw, 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 raw Vejo o ser ring now, 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 now Juntos somos os lendários, heróis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.